Um precedente perigoso no momento delicado do país, uma lista de boicote a artistas e intelectuais supostamente de esquerda. A minha geração, durante a ditadura, foi por isso que nós saímos à rua, foi por isso que nós resistimos. É absolutamente inadmissível. 20 anos depois, um musical sobre a história dos mamonas assassinas. Os cartazes lambi-lambis deixam os muros e chegam às galerias. E um bate-papo com uma dupla fundamental do reggae. Metrópolis no ar. Sejam bem-vindos. Bem, imagine toda a história dos mamonas assassinas sendo contada pelos próprios integrantes da banda. Pois o Metrópolis recebe os mamonas que contam essa história. Os atores de um musical Mamonas, em cartaz no Teatro Fecomércio, em São Paulo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Bem-vindos. Muito bem. Antes de qualquer coisa, nós vamos relembrar um pouco da trajetória da banda. Os mamonas foram um grupo marcado pelo acaso. Nasceram no dia em que ainda usavam o nome de Utopia, uma banda cover que fazia shows na periferia de São Paulo. O vocalista do Utopia, Ditão, não conseguiu cantar uma música do Guns N' Roses. Alexander Alves, o Dinho, se ofereceu para cantar, subiu no palco e improvisou uma letra engraçada que divertiu o público. Começava a meteórica ascensão dos mamonas, que lançaram em junho de 1995 seu primeiro e único disco. Em apenas três meses, o grupo alcançou o topo das paradas em todo o país. Vira-vira, pelados em Santos, sabão cracrá caíram no gosto do público. Em especial, crianças e adolescentes. Venderam mais de três milhões de cópias. As letras de duplo sentido, recheadas de gozações e palavrões, criaram polêmica. Os mamonas foram acusados de preconceituosos. Dinho rebateu a crítica nessa reportagem do programa Vitrine, da Rede Cultura. Eu não tenho nenhum preconceito e nenhum tipo de, sei lá, querendo prejudicar ninguém. Eu simplesmente escrevo coisas que eu acho que vai fazer o público dar risada, coisas que são engraçadas. O baixo é tudo na banda. Você vê uma fase assim, ó, sem o baixo, não dá, né? Não dá, cara. A bateria é tudo na banda, cara. Se fosse a bateria, o ritmo não andava. Eu acho que se não fosse o teclado, a gente não ia ter mais uma coisa pra carregar até aqui. Pode. Eu acho que ia, cara. Guitarra é tudo, é todo o barulho da banda, vem na guitarra. O cara tem razão. Eu acho que todo esse barulho sem uma voz não faz sentido nenhum. A banda conviveu com o sucesso por apenas sete meses. Na noite do dia 2 de março de 1996, um acidente aéreo na Serra da Cantareira matou os cinco integrantes do grupo. Um desastre que comoveu todo o país. Vocês devem ter visto trocentas vezes essas imagens aí, não é? Sim, várias vezes. Várias vezes pra incorporar os mamãs no palco. Sem parar, né? É vídeo o tempo todo. Que é o material que a gente tem, né? Pra incorporar e pra ver como eram os detalhes, tal, do corpo. Principalmente o Dudinho, que fazia de tudo, né? Ele cantava, interpretava, ele fazia vários personagens, imitava, enfim. Isso. Então eu tive que ver muito o vídeo, pra pegar cada trejeitinho dele, as caras, né? Nas fotos e tal. Pra audição, deve ter tido muita gente. Vocês têm ideia de quantas pessoas? Foram 1.500 pessoas inscritas. 1.500 inscritas. 1.500 fizeram a audição? Sim. Acho que foi isso. E no final, ficaram... Nós fizemos, acho que, 4 dias de audição, nós 5. De 10 horas por dia de audição. E nós estávamos concorrendo, eram 4 pessoas por personagem, desses 5. É claro que o Rui, é evidente que todo mundo já devia falar que você era parecido com o Dinho. Sim, sim. Agora, vocês se achavam parecidos com o Rui? Você se achava parecido? Não, foi engraçado que... Pra mim, o Arthur, essa história é engraçada. Nós dois, eu me inscrevi pra fazer a audição pra Sérgio. Eu não imaginava que eu tivesse o perfil do Samuel até então. Mas eu já adorava o Samuel, fiquei super contente até então, durante o tempo. Mas eu e o Arthur, a gente estava concorrendo juntos, os dois, pra Sérgio. Ah, os dois. Mas eu acho que ele é mais parecido com o Sérgio. É. E aí, a produção, eles viram na gente, porque nos testes a gente virou amigo todo mundo junto. A gente ia na sala de espera, a gente já ficava brincando, cantando. Nem parecia que estava cada um competindo um com o outro pra conseguir um personagem. Mas aí a produção viu, eles falaram que virou isso na gente. Eles falaram assim, a gente olhou pra vocês e achou vocês irmãos. A gente nunca tinha se visto antes. A gente se conheceu no dia do teste mesmo. Mas foi engraçado que durante as audições a gente ficou muito brother já, nós dois. Então a gente já começou a trocar ideia, se ajudar nos testes com o Sérgio e tal. Irmão mesmo, mano. A produção falou pra esses dois aí, parecem irmãos. E eu fui fazer aí pra Dinho. Foi sério? Pra Dinho. Tinha a cara do Dinho. Só a cara do Dinho. Tem o porte física do Dinho. E o Dinho? Não, eu também tentei com o Dinho, né? Eu também tentei com o Dinho. Eu cheguei lá e o pessoal falou, acho que você tá confundindo um pouco. Acho que de Bento combina um pouco mais, meu. Mas eu não sei, acho que não pareço muito não. Não parece com o Bento? Não, mas eu depois coloco o personagem, né? Eu acho que é igualzinho. Não, e o Rui que eu não posso cortar o cabelo, que nem eu tô vendo agora aqui, ó. Tá ridículo esse cabelo. Pelo amor de Deus, né? Tá muito grande, eu não posso cortar. Porque antes deles serem os Mamonas, era utopia, né? Então ele tinha um cabelo grandão. Aí a produção falou, ó, você não pode cortar seu cabelo. Só que tá... Tá parecendo garota dinamarquesa, não tá? Yudi, relembrando seus tempos de apresentador, vai e chama um trecho do espetáculo. Olha pra câmera. Um trecho do espetáculo. Olha pra câmera. Posso ficar em pé? Pode. Que não vai diferenciar muita coisa. Não vai diferenciar. Faz de noite, né? Vai ali. É de noite. É, isso. Tá, eu tô acostumado a dar bom dia, então... Boa noite, gente! Está no ar aqui, ó, o programa Mamonas Assassinas. Aí já mudei, tá? Mamonas Assassinas. E você aí que não faz nada da vida, você tá aí o dia todo sentado. Chama o espetáculo, pessoal. É porque eu enrolo... Tá bom, não. Eu vou treinar pra enrolar. Sem enrolar. Então é o seguinte, você precisa levantar sua bundinha aí da cadeira, pegar o telefone, ligar lá pro teatro e falar assim, como é que eu faço pra comprar? Aí você pega seu carrinho, vai até o teatro, compra bonitinho, senão você tá com preguiça, entra na internet e compra, compra ingressos. Compre ingressos. É pra chamar a imagem do show. Ah, é pra chamar a imagem do show? Não, porque primeiro tem que vender, né? Chama a imagem do show. Então, agora com vocês, várias mais Mamonas Assassinas, o sucesso, o retorno. É nóis. Apertem os cintos porque vai começar a baixaria! Mina, seus cabelos é da hora Seu portão violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Minha brazinha amarela Tá me portas abraçando Como que a gente se amou Pela deus e santos Pois você é minha pitura Me deixou legalzão Não me sinto sozinho Você é meu chuchuzinho Era isso que você devia ter chamado Ah, desculpa! Deixa eu contar Eu vi ontem o espetáculo E eu estava sentado perto de um primo do Jim Sim Que eu acho que é o Júlio O Jorge Jorge, Jorge Vocês tiveram contato com a família Para saber deles como é que era Então, no começo a gente não teve um contato Mas eles foram assistir o nosso ensaio aberto E foi por uma surpresa Porque a gente não esperava A gente estava todo com roupa de ensaio suado Aí a gente teve um intervalo E quando a gente entrou na sala Estavam todas as famílias A gente olhou Tipo, como assim? Aí já gelamos O que a gente vai fazer? Mas aí a mãe do Jim já veio Me abraçou E me olhou de um lado No meu rosto Olhei para o outro E me abraçou Depois se emocionou muito Então foi um carinho muito grande Um retorno E a energia nem se fala Todo esse processo que a gente passou Desde a época dos ensaios Da montagem Tem sido emocionante Porque mesmo esse dia em específico Que a sala de ensaio Era muito intimista Então a gente ensaiava aqui E as famílias estavam praticamente Grudadas na gente Assistindo, né? Então nos dava até uma intimidade Essa coisa de fazer Será que eu estou fazendo legal? O filho dela O filho dele Só que aí durante todos os ensaios Sempre tinha alguém Que a gente ficava Meio assim Então tem sido emocionante Eu tenho amizade com a irmã do Júlio Que me chama de irmão A primeira vez que ela me chamou de irmão Eu fiquei todo Cheio de dedo Não sabia como responder Hoje a gente tem um carinho muito grande Um pelo outro E eu soube que a mãe do Bento Foi falar com você, né? É, isso foi Foi um momento assim Especial que eu vou guardar Para a minha vida toda, né? Agora falando bem sério mesmo Eu sempre tive o trabalho Como apresentador, né? E na televisão A gente trabalha de uma forma, né? A gente entra no estúdio Já está a iluminação pronta Já está O câmera já está posicionado Tudo certo E no teatro A gente tem que fazer parte de tudo isso A iluminação Que você tem que estar em cena Para ele saber direitinho Como é que ele vai trabalhar É o cenário A hora de entrar A hora de sair O figurino Que eu tenho que saber O horário Então foi muita informação Para mim ao mesmo tempo Eu estava ficando louco No meio dos ensaios Eu falei Caramba Não sei se eu vou aguentar Esse negócio não Porque o negócio é sério mesmo Fazer musical Mas Quando eu fiz uma estreia Eu falei assim Caramba Que sensação boa Que gostoso Estar no palco Recebendo o carinho de todos E o momento que eu conheci A mãe do Bento A mãe do Bento Já está com 94 anos Ela já está bem velhinha E ela quase nem sai de casa Mas ela falou Não, eu quero ir lá Ver o musical E ela só fala japonês Ela chegou Me abraçou assim muito Começou a me chamar Bento 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 E naquele momento Eu falei assim Caramba Qual que vai ser a minha reação Pô, a senhorinha Está achando que eu sou o Bento Mesmo aqui Aí eu falei assim Arigato Eu não sei falar japonês Só enrolo Arigato 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 Naquele momento Caiu a ficha assim Pô, esses dois meses Batalhando Lutando Aprendendo bastante Junto com eles Que já trabalham Muito tempo no teatro E com Posse também Que é um diretor Assim que eu aprendi demais Eu senti Cara, esses dois meses Foram muito bons Depois desse abraço Vale muito a pena E o carinho que a gente Está recebendo do público Também É essencial Para a nossa evolução Arthur Você tem 20? Tem 25 25 Então você era bem criança Quando os mamonas morreram Você curtia mamonas Quando criança? Vocês De maneira geral? Todos nós curtíamos Adriano que é o mais velho Que tem mais histórias Obrigado Obrigado Ele acompanha muito mais Mas eu tinha 5 anos Quando eles morreram E eu adorava Apesar de não entender Nada do que eles estavam cantando Eu adorava Cantava Repetia E aí no dia do acidente A minha avó Não deixou eu ver televisão Porque eu não queria Que eu visse que eles tinham morrido E aí depois que eu descobri Eu chorei Só que o mais legal Foi que Mesmo Mesmo depois da morte deles Eles continuaram tão vivos Nas nossas lembranças E com os amigos de colégio E aí crescendo Você vai entendendo as letras Aí acho que a gente começou A pegar realmente O espírito dos mamonas E foi engraçado Esse lance do As pessoas sempre perguntam Isso pra gente Se nós éramos fãs Quando criança E todos nós Sabíamos cantar todas as músicas Nos ensaios A gente sabia cantar as músicas Era uma coisa engraçada Eles faleceram Quando nós éramos muito crianças E... Mas depois que a gente Foi estudar A história dos caras Eu, por exemplo Fiquei mais fã ainda Eu virei fã Dos mamonas mesmo Porque a história deles É maravilhosa Eles têm As conquistas que eles tiveram Como eles chegaram Até onde eles chegaram E a criatividade Que esses caras tinham Pra criação das músicas dele É tipo absurdo É impa, cara Não se repetiu mais Não existe mais isso Não tem essa criatividade mais Muito obrigado Pela presença de vocês Obrigado, cara O Yud falou mais Mais Sempre A gente pode pedir uma licencinha Pra agradecer aos patrocinadores A gente quer agradecer A BB Seguridade Do Banco do Brasil E qual é o outro? Qual é o outro? BB Obrigado por apoiar Valeu Valeu Fê comércio Quinta, sexta, sábado e domingo Exato Exato Obrigado Agora o Metrópolis te leva E leva o seu olhar Para o outro lado do mundo Os fotógrafos franceses Carlos Ayesta E Guilherme Bresson Levaram alguns Dos 80 mil refugiados De Fukushima De volta Para a zona interditada Depois do acidente Na usina nuclear Causado pelo tsunami Em 2011 Os ex-moradores Foram fotografados Em lugares familiares Como se nada Tivesse acontecido As fotos Estão no site Do projeto Fukushima No Gozoom No Gozoom No Gozoom No Gozoom No Gozoom Uma lista que cita artistas e intelectuais E que serve como uma ferramenta de boicote Você já viu Está circulando na internet E nela Estão pessoas que supostamente defendem o atual governo Começou com cerca de 80 nomes Mas aí na rede Já tem uma versão com mais de 700 Ivo Herzog Diretor do Instituto Vladimir Herzog E o cineasta Tony Venturi Nossos convidados Estão nessa lista Que começou num blog Boa noite para vocês Tudo bem? Tudo bom Olha só Uma lista Com artistas Com intelectuais Uma lista de nomes Nomes Que estão ali Para que o leitor Boicote Isso é uma lista de boicote Ou é uma lista de perseguidos Políticos Olha Um monte de amigo meu perguntou Como é que faz para entrar na lista O pessoal vai querer saber Como é que consegue entrar na lista A maneira que está sendo usada É absolutamente deturpada Deixa eu deixar o Tony falar um pouco Depois a gente expande um pouco a ideia Não Sem dúvida Ela Enfim Me causou muita surpresa Eu achei até engraçado Mas no segundo momento Ela passa a ser um pouquinho intimidadora Porque os artistas intelectuais Com todas as suas diferenças Essa grande fauna Ela é a patota do bem E de repente Vem uma coisa assim Que traz uma coisa Que pode ser um pouco assustadora É, pode ser um pouco assustadora E também a gente tem que pensar Que você tem ali 700 nomes Que estão dentro dessa lista de boicote Mas eu imagino Que nós não temos 700 cabeças pensando iguais Tem muitas nuances dentro dessa lista De posicionamento político e tudo mais E a lista sim A lista foi feita Começou a ser feita em dezembro E ela perguntava Quem era contra o impeachment Da presidente Dilma Eu sou contra o impeachment Então esse é o tema Das pessoas que assinaram essa lista Quem é contra o impeachment Não é se você é a favor Ou contra o governo Então a partir de uma lista O autor desse blog Colocou uma outra função Uma outra ideologia No nome das pessoas Que não tem nada a ver Que está absolutamente deturpada Está deturpada E aí vira Como o Tony falou Uma coisa perigosa Pode parecer uma perseguição Porque você começa a sentir O que é uma coisa Que a gente está vivendo hoje Que eu acho muito terrível Que é a questão da intolerância As pessoas deixam de conversar Serenamente Trocar ideias Os diferentes Sabe Crescerem uns com os outros Para se agredirem uns aos outros A gente vê um nível De exercebação emocional Muito assustador Eu acho isso estranho E está aí assim O ovo da serpente O ovo da serpente E se a gente pensar Isso já aconteceu Outras vezes Dá uma olhada Numa reportagem Que a gente separou para vocês Porque uma lista Com indicados Com pessoas ligadas à esquerda Também já foi feita Em outros momentos da história E a gente buscou nas artes Dá uma olhada O macartismo Como ficou conhecida A perseguição ideológica Promovida pelo senador Republicano Joseph McCarthy Durante os anos 50 Nos Estados Unidos Deixou marcas Em todos os ramos Da produção cultural Norte-americana Na literatura Por exemplo Philip Roth Escreveu sobre o assunto No romance Casei com um comunista De 1998 Até no rock O tema já apareceu Essa música do R.E.M. Se chama Examen McCarthy Exumando McCarthy Mas é no cinema Que o assunto é mais recorrente Vira e mexe Hollywood E revisita o tema Como em Testa de Ferro por Acaso De 1976 Culpado por Suspeita De 1991 Cine Majestic De 2001 Boa noite Boa sorte De 2005 E Trumbull E Trumbull Do ano passado Sim, foi em Hollywood Que a perseguição ideológica Fez mais vítimas E tudo começou E tudo começou com uma lista De boicote publicada Na coluna Que o fundador Do Hollywood Reporter William Wilkerson Mantinha no próprio jornal Em julho de 1946 William acusou De comunismo Dez profissionais Da indústria do cinema Entre eles O roteirista Dalton Trumbull Mas a lista de Willie Como era conhecida Ganhou outro nome Os Dez de Hollywood Em outra importância Depois que o Comitê De Atividades Antiamericanas Do Congresso Intimou Aqueles Dez profissionais A depor E delatar mais Colegas comunistas Infiltrados Na indústria Eles se negaram Evocando a liberdade De expressão Garantida pela Constituição Mas foram presos Por desacato E assim teve início Uma grande caçada Que destruiu Diversas carreiras Em Hollywood Alguns profissionais Deixaram o país Outros passaram A trabalhar Usando pseudônimos Como o roteirista Dalton Trumbull Mais tarde Seria responsável Direto Pela última Pá de Cal Na perseguição Mas eu não direi como Porque aí Já é spoiler Importante é ressaltar Que tudo começou Com uma aparente Simples Lista De boicote Olha aí Bom, o Tony estava falando Do ovo da serpente Você concorda com isso Também? Pode... Eu concordo E a gente começou o programa E me veio um caso Que é interessante Essas listas Elas só tem aderência Pela questão Emocional De intolerância Que a população Está sentindo Então vou lembrar De um casinho Que vocês conhecem Bem de 40 anos atrás De um jornalista Cláudio Marques Que também fez uma lista Numa revista Chamada Shopping News Na época E que resultou Na detenção Ou melhor Na apresentação Voluntária Do diretor de jornalismo Da TV Cultura Que se apresentou No dia 25 de outubro De 75 no Noicórdio E de lá sai o monstro Então temos Que é o meu pai Que é o seu pai Diretor de jornalismo Aqui da TV Cultura Então essas listas São absurdas São inaceitáveis A Maria Adelaide Amaral Dramaturga Escritora Também falou Sobre esta lista Ela não está na lista Mas quis falar Sobre esse assunto Por favor Eu acho isso Uma ignomínia Eu acho isso Um escândalo Inaceitável E imperdoável Um dos pressupostos Da democracia É liberdade De pensamento E de expressão Foi por isso Que nós lutamos A minha geração Durante a ditadura Foi por isso Que nós saímos A rua Foi por isso Que nós resistimos É absolutamente Inadmissível Criar essas alturas Do campeonato Em nome de sei lá do que Novamente Volte Uma estrutura Policialesca Ou se invoque A necessidade De lançar Esses nomes Que na verdade Isso aí é uma denúncia É uma denúncia Absurda E isso é próprio De estados fascistas Eu vou lutar Até a morte Pelo direito Das pessoas Dizerem E pensarem E expressarem O que bem entenderem Mesmo quando isso Não concorda exatamente Com aquilo que eu penso E aquilo que eu acho Olha aí Maria Adelaide Ela foi muito Compundente Emocionada Porque ela passou Como muita gente Lutou Pela liberdade De expressão Pelo nosso direito Aqui no Brasil Tony Eu acho que A grande questão E adicionando um pouco De outras camadas Aqui de ideias É essa questão Dessa temperatura Tão alta Eu acho que Está se insuflando Uma temperatura alta demais Onde a reflexão O pensamento A serenidade A possibilidade Dos diferentes Se encontrarem Conversarem Se respeitarem E conviverem No mesmo espaço Social Está se Está se diminuindo Esse espaço Tem uma polarização Muito grande Que é terrível Que é terrível Porque o ser humano Enfim E esse é o grande valor Da democracia Estava lá No depoimento dela É a possibilidade De você conviver Entre os diferentes Ana Mulaerte Cineassa Também tem opinião Eu acho que A gente está em 2016 A gente vive democracia Então tentar botar Um grupinho de pessoas Num cercadinho E dizer que elas São diferentes De outras Seja pior Melhor Azul Amarelo É um negócio Isso é perigoso Fazer uma lista Estar na lista Na verdade Eu estou E meus amigos Se estapeiam Para estar E conheço pessoas Que são a favor Do impeachment Estão também Quer dizer É uma lista Também mal informada Entendeu Mas é isso É uma lista ridícula E espero que ela Voe com o vento Muito rápido É É o que a gente espera Que a lista Voe com o vento Mas o que a gente Está discutindo aqui É o poder simbólico Dessa lista E como ela Simbolicamente Está retratando Essa animosidade Que existe No Brasil Hoje E não é só Na rede social Exatamente A gente tem que lembrar Que o que o autor Do blog Que usa essa lista Pede É que as pessoas Boicotem as pessoas Que estão presentes Naquela lista Isso é de uma Ignorância ímpar Assim Você vai boicotar Chico Boarque Tem coisa mais linda E mais maravilhosa Do que Chico Boarque Por exemplo E assim Agora eu fico pensando Você Um artista Que tem uma ideologia Um posicionamento político Muitas vezes Ele vai colocar Essa carga Esse questionamento crítico Dentro da sua obra E talvez o ideal Seja você não boicotar Justamente Até para você Poder ser questionado Das próprias Suas próprias reflexões É bom ter um questionamento Mas nem sempre A ideologia dele Está naquela obra Especificamente Não é? Naturalmente E a outra coisa Artistas intelectuais São agentes Do seu tempo São pessoas Engajadas Mas de um amplo espectro Político E de muitas matizes E talvez assim A riqueza De um espaço De convivência democrática É você poder conviver Com tudo isso E não Diminuir Este espaço Diminuir E virar E vir em verdades Absolutas Ou vir o seu Só ouvir Quem tem a mesma opinião Que você É meio perigoso Nossa Isso daí é A mentalidade de ditadura De estados fascistas Quem pensa diferente Não serve Eu prendo Eu elimino A riqueza da democracia É a diversidade Aliás Uma ditadura Movimentos pela ditadura Uma vez me perguntaram O que você acha Dessas manifestações Pela ditadura Eu falei Eu acho ótimo Porque na hora que sai Uma manifestação Para a ditadura A pessoa para e fala Pera um pouquinho O que é isso? Deixa eu entender O que é isso E aí eu consigo Me posicionar Contra o movimento Mas a partir De uma reflexão Senão ela só é um mito Fica uma coisa distante Então eu sou a favor Dessa diversidade E dessa Provocação da sociedade Com pensamentos diferentes Para fazer a gente Parar e pensar assim Um pouquinho O que eu penso é isso Deixa eu entender Deixa eu A toda hora Estar revalidando o que eu penso Deixa eu estar me informando E essa lista não é uma provocação É um contudo Eu tenho uma Não porque ela é uma censura Ela quer excluir Aquelas pessoas Que pensam diferente Então ela não Ela não chama Para uma reflexão Ela chama para uma exclusão Nós ouvimos também O Fábio Magalhães Que não está na lista E quis se pronunciar Eu acho que esse manifesto É um pouco assim É uma coisa Sem nenhum sentido De uma pessoa Pelo que eu soube Inexpressiva Nunca ouvi falar Que não tem Portanto Nenhuma credibilidade No meio cultural E não é ninguém Para propor isso Mas são exatamente Essas pessoas Que acabam Querendo incendiar o circo Num passado recente E também fizemos injustiças Mesmo eu Na minha geração Fizemos injustiças Com alguns intelectuais Que não pensavam Como nós E que nós De alguma forma Procuramos marginalizá-los E que hoje Estão aí São Não estão mais vivos Mas enfim São pessoas importantes Como Nelson Rodrigues Por exemplo No teatro Pela posição dele Criticando Os movimentos De esquerda Na época E nós De certa forma Não Marginalizamos O teatro Extraordinário Que ele fazia E hoje Reconhecemos Que ele Foi realmente Um personagem Importante Para a dramaturgia Para a intelectualidade Brasileira Eu achei interessante Essa reflexão Do Fábio Porque aí A gente coloca Essa reflexão Também do outro lado Tem uma autocrítica Porque senão Parece que é Essa luta De esquerda E de direita Mas a gente Está falando Algo maior Do que isso E ele deu Esse exemplo Do Nelson Rodrigues Que justamente Era um pensador Mais ligado A área de direita E que tem Uma obra maravilhosa E que no momento Foi totalmente O patrulhamento Ideológico Que a esquerda Tropicalista Também teve No final dos anos 60 Outro exemplo De, vamos dizer De injustiça Que polarizações E radicalismos Só trazem dor É Patrulhamento Boicote Censura Não cabe mais hoje Não cabem A gente lutou muito Para que a gente Tivesse o direito De poder nos expressar O que a gente pensa O que a Maria Adelaide falou Acho que todo mundo Tem o direito A livre expressão A gente tem que ter O direito de falar O que a gente pensa De novo Essa é a grande Riqueza da humanidade Não é a força Tem animais Bem mais fortes Do que o ser humano Agora Inteligente Daqui a pouco Vai ter também Porque desde que a gente Está indo É É bom A gente precisa Exercitar a empatia Está no lugar do outro Está muito difícil Nesse momento Para todos os lados Parece Você pensar como o outro Está no lugar do outro Ninguém está conseguindo fazer E a essência A matéria-prima Do artista É a liberdade E na hora Que você coíbe O espaço da liberdade Você asfixia A sociedade Toda a sociedade A sociedade Ela tem uma coisa Que é única Que é a sua cultura Exatamente As suas características culturais Os diferentes movimentos culturais Que nascem Da manifestação artística O que esse cara quer? Que a gente seja Um povo Uma sociedade Sem cultura Sem identidade Olha, muito obrigada Pelas reflexões Em alguns momentos Eu pensei assim Gente, será que O que a gente está falando É meio óbvio? Talvez não, né? Talvez seja importante A gente falar E falar E falar E repetir sobre isso Muito obrigada, Ivo Muito obrigada, Tony É um prazer tê-los aqui Prazer É um prazer Cunha Júnior Tem outras notícias Para a gente Oi, Adriana Eu tenho as novidades Do próximo bloco Nós vamos mostrar A exposição De José Espanhol Navegando pela Pinacoteca de São Paulo Os cartazes Lambi-Lambi De Rico Lins E o filme Zoom Que foi rodado No Brasil E no Canadá Com a Mariana Ximenes E o Gael Garcia Bernal E por que você escolheu Ou a equipe de produção Escolheu O Gael Garcia Bernal Pra aparecer Justamente na animação Eu acho que faz parte Do espírito do filme Sabe De pegar o ator O maior nome Que a gente tem A maior estrela E desenhar em cima E isso que encantou E seduziu ele Pra fazer o filme Na próxima quinta-feira Estreia a Zoom O primeiro longa solo Do cineasta Pedro Morelli Que tem Mariana Ximenes E Gael Garcia Bernal No elenco Além de uma curiosidade Na trilha sonora Né Cunha? É verdade O Pedro Ele queria usar Uma música Do David Bowie Numa cena Chave do filme Mas a gravadora Pediu um valor Cinco vezes mais alto Do que o oferecido Até que o próprio Bowie Viu o filme Gostou E liberou a música Só essa história Já seria o suficiente Para despertar a curiosidade Mas tem muito mais A gente tem três histórias E uma está criando a outra Então a gente tem uma história De uma escritora Que está escrevendo um livro Sobre uma cartunista Ela está desenhando Uma história em quadrinhos Sobre um cineasta Que é a animação Já que a gente está dentro Da história em quadrinhos E o cineasta está fazendo Um filme sobre A escritora Então dá um nó Na cabeça mesmo Essa é a ideia A escadaria do Asher Que você sobe E chega no mesmo lugar Eu na verdade Gosto muito De fazer o primeiro filme De algum cineasta Acho que sempre vem Um olhar curioso Uma fome De filmar Claro que a gente tem Que analisar a bagagem A gente tem que analisar A equipe A gente tem que analisar A história A gente tem que analisar A gente tem que analisar A gente tem que analisar Sexo e amor E como a mídia Influença A maneira que a sociedade As pessoas Aparece A gente tem que analisar 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 estar com outros atores que têm outras escolas, novos olhares, novos jeitos de interpretar. E por que você escolheu, ou a equipe de produção, escolheu o Gael Garcia Bernal para aparecer justamente na animação? Eu acho que faz parte do espírito do filme, sabe? De pegar o ator, o maior nome que a gente tem, a maior estrela e desenhar em cima. E a pessoa fala, como assim? Você tinha o cara, até no pôster, né? Ele aparece desenhado, não tem a cara dele. Acho que faz parte desse espírito. Então você pensou nisso, vou fazer isso mesmo, vou convidar o Gael e ele vai aparecer só desenhado, só em animação. Exatamente. E isso que encantou e seduziu ele para fazer o filme. Meu pênis, ele foi pequeno. Ele foi enorme antes e agora é pequeno. Eu só me matou. Você não ficou com medo de ser difícil filmar aquele roteiro? Eu fiquei com a certeza de que ia ser muito difícil, mas um sonho para um diretor. Eu lembro que enquanto fazia o roteiro eu não via a hora de ir lá e filmar, porque dirigir isso ia ser um crime. O que é isso tudo? Por que tudo tem que fazer uma coisa estranha, louca, louca? Isso é louco! Eu quero o meu livro. Eu quero isso. Pois é, isso é dia 31. Oba! Uma onomatopeia, que é aquela figura de linguagem que indica a reprodução de sons e ruídos. Lembra do Batman? Pá, pum! Aquela abertura do Batman? Tô ligado. Isso é a onomatopeia, né? Pois a onomatopeia batiza a nova exposição do artista José Espanhol. Olha só, uma onda do mar capaz de fazer dois barcos flutuarem em pleno octógono da Pinacoteca de São Paulo. Isso geraria que onomatopeia? Não sei. Cris Maksud, é com você. Então a gente vai começar com o nome, que é Chan Chom Cash. Acertei? Muito bem, tá perfeito. Esse nome é uma onomatopeia para o mar. Toda essa série de textos no chão e o áudio vem de uma série de 31 onomatopeias que eu escrevi para o mar. Tivuá, 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 tivuá. Muitos dos trabalhos que eu fiz nos últimos anos ou há vários anos ocupam esse eixo vertical do espaço. Às vezes nessa proporção, às vezes mais reduzido, mas tem essa verticalidade. Quando a gente veio para cá, é claro que tinha um desafio enorme com o espaço aqui do octógono na Pinacoteca, mas a gente chegou aqui um pouco já com um procedimento escolhido para fazer isso. Então os barcos foram primeiro cabiados no teto e nós içamos os barcos para chegar na altura e também para verificar a altura que seria mais favorável para essa imagem se mostrar. Posicionamos os barcos também com esses ângulos para sugerir a ideia de movimento e depois a gente começou a escorar por baixo com as varas de bambu. Existe uma ferragem que trava os bambus nos barcos para eles ficarem estabilizados e depois as linhas diagonais criam uma segunda trava que é para as escoras não se movimentarem. Então, na verdade, o que houve aqui foi um encontro de duas coisas, as questões estruturais com as questões de desenho de forma, porque essas linhas diagonais criam um ritmo que me interessava muito. Pois é, onomatopeia nas artes plásticas. Eu tinha visto isso mais em quadrinho, né, em HQ, né? Sempre, é. Sempre usado em HQ, né? É verdade, né? Enquanto isso, não muito longe dali, não é isso? É, tem. Bom, não muito longe da Pinacoteca, mais precisamente no Museu da Casa Brasileira, o artista Rico Lins transforma os proibidos lambi-lambis em arte na exposição Marginais Heróis. Seja marginal, seja herói, frase do Hélio Oiticica, do Bandeira Poema, o trabalho dele muito conhecido. E a referência é mais ao tema mesmo, a frase, né, do que a obra do Hélio. E é um comentário em cima do cartaz brasileiro, que eu acho que tem essa situação de ser sempre uma marginalidade. Hoje, por exemplo, é proibido colar cartaz na rua. É, como ser herói, porque é um trabalho que você realmente tem uma dose de heroísmo quando faz, porque você está lidando com uma situação absolutamente adversa, normalmente com poucos recursos, pouca grana, pouco espaço pra colar. Enfim, é um heroísmo marginal. E o que abre a exposição são três cartazes que pegam vertentes, eles sintetizam um pouco o trabalho, até porque são bem conhecidos dentro da divulgação, que é o Chico Sainz, Garrincha e o famoso cigarrinho de chocolate, Pan. Fiz questão de apresentar, montar esse vídeo pra mostrar um pouco como é que o trabalho é produzido, né. Eu acho que é importante, eu acho que isso faz parte da preservação de uma memória gráfica brasileira, que é muito pouco trabalhada. A gente vê um pouco como é que essas coisas funcionam nos bastidores, né. Essa técnica híbrida de impressão, que é composta de um print digital com uma impressão tipográfica bastante rústica em cima, permitiu que cada cartaz fosse diferente do outro. A gente tá num momento de muita mudança, uma certa desmaterialização, assim, do cartaz tradicional, né, que é um objeto urbano, né. As cidades não comportam mais o cartaz da forma que comportavam antes. Você tá com o pé em dois mundos, né, eu acho que você tem uma coisa que é o cartaz, né, como referência, né, histórica e tal, mas, ao mesmo tempo, você tem também uma ausência de vida, é uma ausência dele no espaço próprio dele, que é a cidade. E ele migra muito pra internet. A gente fez até, levou essa discussão um pouco adiante, fazendo uma brincadeira, criando um aplicativo pra internet, e você fotografa uma pessoa e automaticamente entram opções tipográficas com esse texto, que surge uma pessoa de uma forma também aleatória. Então, é uma forma de trazer, fazer um, experimentar a vivência do cartaz num ambiente que é absolutamente sem papel, sem tinta, que é uma coisa absolutamente virtual. A cidade de São Paulo tem um novo monumento. Sonho de liberdade do artista italiano Domenico Calabrone foi doado pela Fundação Mário Covas. Tanto a escultura, quanto o local escolhido para abrigá-la, são uma homenagem ao ex-prefeito e ex-governador. É o ato da transformação. No momento em que o homem impulsiona a ave pro voo. Então, o monumento é a todos e a uma pessoa em especial, que tem uma passagem histórica interessantíssima. Porque, na véspera da edição do AI-5, em dezembro de 68, Mário Covas fez um discurso em que ele fala da liberdade. Ele disse, eu acredito no povo e eu acredito na liberdade. Esse vínculo indissociável entre o homem e a eternidade. Quer dizer, então tem tudo a ver. O parque da juventude, a crença na juventude, o sonho da liberdade, e os 15 anos que ele vive só dentro da gente. Ele não vive fisicamente mais. Eu acho que hoje fica aqui mais uma marca para a gente relembrar de tudo aquilo que ele disse, tudo aquilo que ele fez e de todos os valores e princípios que ele cultivou na vida privada e na vida pública, que são as grandes marcas da gestão do Mário Covas. E por que a escolha do Parque da Juventude? Aqui também nós temos um pequeno elo, um pequeno não, um grande elo com Mário Covas. Aqui existia o pavilhão 9, do famoso presídio Carandiru. A história desse local também é diferente. Nos anos 20, quando ela foi construída, era um modelo de regeneração. Houve uma intervenção de Getúlio e ele tirou esse caráter de regenerar e colocou mais como caráter punitivo, de prisão mesmo, penitenciária. E aí inicia a decadência. Até 1992, que tem aquela passagem drástica, desse pavilhão aqui. A partir desse momento, houve uma reconstrução do espaço. E Mário Covas idealizou tirar o centro carcerário daqui e construir o oposto, a liberdade. Construiu um parque com núcleos de educação, de esporte, de cultura. Felizmente ele morreu e quem deu continuidade foi o governador Geraldo Alckmin. O governador que recuperou o estado de São Paulo, hoje a gente olhando de longe, parece que foi tudo muito tranquilo, mas não foi. Teve muito sacrifício, muita injustiça, muita dificuldade pela qual ele passou, mas até hoje a gente colhe os bons frutos desse trabalho. Quando o Covas assumiu o governo, não havia dinheiro para se fazer nada, nem para pagar a folha de pagamento. O primeiro ato do Covas foi dizer o seguinte, todas as obras do estado estão suspensas. E nós vamos avaliar uma por uma e a partir do momento que nós tivermos dinheiro, nós vamos liberando. A primeira obra que o Covas liberou foi o Arquivo do Estado de São Paulo. Tal era o apreço que ele tinha pela memória, pela preservação da nossa história. E a escolha do Domênico Calabroni, um artista italiano que faleceu no ano 2000 e optou como segunda pátria o Brasil. Criança, ele viu o fascismo se desenvolver, ele viveu na Segunda Guerra. Então ele também tinha esse ideal de liberdade, o sonho da liberdade dentro dele. É uma homenagem que nós estamos prestando a todas as pessoas que lutaram, que sonharam, que viveram pela liberdade. E daqui a pouco tem música do Metrópolis. Você vai conhecer uma banda mexicana. A gente pode dizer assim que deu outro sotaque para os clássicos do britânico Morrissey? Pois é, e vai ter reggae também. Eu conversei com duas lendas do gênero, Sly e Robbie. Tchau, tchau, tchau. Os jamaicanos Sly e Robbie, que formam uma das duplas mais conhecidas do reggae, estiveram aqui no Brasil para uma apresentação com o tropentista norueguês, Nils Mulver. É mais ou menos assim, né? Ele falou para mim, fala de qualquer jeito que você não vai acertar o meu sobrenome norueguês. Tá bom, vamos nessa. Bom, os três conversaram comigo sobre a carreira, músicos com quem eles já tocaram, foram muitos, muitos legais, como vocês vão perceber agora. e o som que eles gostam de ouvir. Senhoras e senhores, Sly, Nils, Robbie. É diferente, tem algo específico para os músicos brasileiros? O ritmo da música brasileira é diferente ou é o mesmo? É diferente, é diferente, só como o jogador de futebol. É diferente. Ha, 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 ha. Futebol de jogador? Brasil e Cuba, os músicos de Cuba, o ritmo é muito louco. Ele mantém brilhante, brilhante, brilhante. Eu não sei o que é. É só algo sobre isso. E, Nunes, o que você diz sobre os músicos brasileiros? Oh, é lindo. Eu fiquei muito feliz de tocar com Nona Mosconcelos, com esse cantor tradicional de Noruega. E você trabalha com Vanessa de Mata recentemente? Não, ela veio há... quantos anos atrás? 3 anos atrás? Oh, 4 anos atrás. Ela veio para Jamaica. Nós tocamos 4 músicas em Jamaica. E então ela estava fazendo um vídeo. Sim. Eu não sei se você conhece a biografia desses caras. Eu sei, algumas deles. Eles tocaram com Serge Gainsbourg. Eu sei. O maior nome da chanson francais. Oh, sim. Vamos, filhos da terra. O dia de amor e de Deus chegar. É incrível! Foi um desafio ou não? Foi diferente. Foi tão fácil. É. Foi tão fácil. Eu conheço ele de um chão chamado... Jete. Eu falei pra Robert, eu quero conhecer o Spencer Ginsberg, o que é a Jeterne. Quando ele veio para Jamaica, ele perguntava ele. Ele perguntava, ele perguntava, ele perguntava, ele disse, eu disse, ele disse, ele queria fazer um reggae. E ele foi um dia e tudo foi terminado, ele perguntava uma semana. Eu fui para o back-end e o álbum foi a smash, eu fiz uma tour com ele, ele é um bom pessoal, muito bom. Você fala um francês? Eu só posso. E com os Rolling Stones, você fez um álbum ou tourou com eles? Com Rolling Stones, com o Undercover Love. E hoje em dia, o que você tem em comum que gostamos desse artista? Tudo bom música. Tudo bom música? Tudo bom música. Não importa onde... A sua música favorita é boa música. Boa música, sim. A música? Boa música. Eu vou para isso. Eu acho que quando você começa a colocar essas caixas, você diminui as coisas. Sim, claro. Eu gosto de coisas que me movem, seja físicamente ou emocionalmente. E Metrópolis de hoje termina com uma combinação inusitada. México e Morse. É isso mesmo. É isso mesmo. Inusitada e literal. Já que o supergrupo que une músicos de bandas como o Calérico. Será que eu falei isso? O Molotov, Instituto Mexicano del Sonido, se chama Max Iricei. Max Iricei. Entendeu? Max Iricei. O primeiro disco, No Manchester, está saindo agora, embora eles toquem juntos desde 2010. Costco, Luz, Greteis. E comenta, nós vamos abrir. Só para vocês. Tchau. Tchau. E comenta, nós vamos ver, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Esse foi o Metrópolis de hoje, um beijo para vocês. Uma boa semana e até mais. Por que você continua me chamando, por que você me envia cartas de amor e como os cielos que eu me envia cartas de amor e como os cielos. Por que você apareça se sabe que não quero mais de você? E é o que você quer. E é o que você quer. E é o que você quer.